Senhor, que é o cantor José Francisco, lhe louvar a Deus com o impulsor do Deus, a tia com os irmãos da Cabo Mil, os irmãos da Bela Vística, todo esse povo abençoado aí, que Deus abençoe, mais e mais. Vamos louvar. Glória a Jesus! O Senhor é na sua vida, acredito no milagre, porque essa manhã, adoece. Eu sabia todas as coisas, sabe quem se conviteu, sabe agora, no momento, quantas almas pereceram, ele sabe, sem contar, quantas crianças nasceram, conhece, toda a enfermidade, e os membros que atenderam, nos convidam. Quando os membros dizem que não tem mais jeito, ele já chega com a cor e desce, mas é se perguntando, ganha-se aquele coais, mas ele não importa qual seja a doença, ele não precisa de tempos perébicos, porque conhece todo o resultado, chegou para o meu braço e disse, mesmo assim, eu quero que você seja purificado. O Senhor também é autoridade para criticar o errado, para se parar a eternidade, e se possível levantar até a morte, isso tudo é grande, o Senhor, valeu, Deus que é, Deus que é, Deus que é oficial, Deus que é a glória, acabou e vai adotar a vida. Deus que é a glória, 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 Ele vai se plantejar, muito antes de chover Deixa o medo invisível, que ninguém consegue ver Assim é o Espírito Santo, você sente mais no bem Ele vai se plantejar, muito antes de chover Deixa o medo invisível, que ninguém consegue ver Assim é o Espírito Santo, você sente mais no bem Assim é o Espírito Santo, você sente mais no bem Creio, o Senhor, Jesus, cada vez, hoje, hoje, será entre a mim Vê o seu milagre, glória Obrigado